Vem cá, que eu vou trazer uma imagem pra você agora impressionante. E tá dando o que falar. É o principal assunto da televisão americana hoje, feriado, 4 de julho. A Tina Roma, ela falou, Gotino, a TV americana só dá isso, as festividades, o feriado. É o feriado mais importante dos Estados Unidos, né? 4 de julho é o dia da independência americana. Exatamente. Pois bem, o assunto mais falado da TV, nesse momento, é essa abordagem policial. Me dá a imagem número 1, por favor. Olha só, um adolescente sendo abordado. De repente, olha o que vai acontecer, ó. Os policiais deram voz de parada pra ele. O policial vai fazer uma checagem pra ver se ele tá armado. Ele corre. Ele corre. O adolescente foge. E os policiais que faziam a ronda vão atrás. Olha lá. Ele mostra uma arma pra polícia. Ele cai. E o policial vai atirar. Oh, meu Deus! O jovem morre. O adolescente é morto. Ele caiu no chão. Ó, vou repetir a imagem. Ele foge. E os policiais dizem, legítima defesa, ele apontou uma arma para nós. A família diz, não, primeiro vocês imobilizaram ele, pra que atirar? É a discussão. Ó, mostrou a arma. Os policiais vão derrubá-lo. Depois o tiro. Uma segunda imagem surge. Uma segunda imagem aparece. Essa imagem. Olha ele correndo. O policial atrás. Ele cai. Para a polícia. Olha só. Ele reagiu e o policial atirou. Para a família. Ele já estava no chão quando foi morto. Ele já estava imobilizado. O que você pensa dessa história? Ele foi... Ele toma o tiro, é levado pro hospital, morre na ambulância. Treze anos. Treze anos. E a arma que ele mostra era de brinquedo. A ação está gerando protestos em Nova York e em outros estados. Eu tenho uma reportagem especial com a nossa correspondente nos Estados Unidos, China Roma. Ela traz essa história pra gente agora. Vamos ver juntos. Balança. Uma família está de luto. Uma comunidade inteira indignada. E a polícia em Utica, no estado de Nova York, investiga o que aconteceu na morte de um adolescente. Imagens da câmera usada no corpo do policial mostram o momento do confronto. Mantém as mãos fora dos bolsos, pede o policial. Mia, de treze anos, foi parada junto com um segundo adolescente. A polícia atendiu a uma investigação de dois roubos na área. Os rapazes correspondiam à descrição dos suspeitos e estavam perto de onde os crimes aconteceram. O policial avisa que vai revistar o adolescente. Certifique-se de que você não tem armas, ele diz. O adolescente tenta escapar. Começa uma briga corporal. E um tiro é disparado. Ah, briga, bate! Nia recebeu os primeiros socorros imediatamente no local, mas acabou falecendo a caminho do hospital. Outro vídeo mostra o que parece ser uma arma na mão do rapaz. Policiais dizem que recuperaram a arma de fogo, mas descobriram que se tratava de uma réplica de brinquedo. Assim como a família de Nia, muitos moradores locais são refugiados de Mianmar. Agora, eles pedem por justiça. Os oficiais envolvidos no incidente estão em licença administrativa com remuneração, enquanto caso investigado. Eles disseram que agiram em legítima defesa, acreditando que o adolescente tinha em mãos uma arma de verdade e não um brinquedo. Vamos lá, Tina, bom feriado para você. Tina Roma, correspondente da Record, traz informações direto dos Estados Unidos para a gente. Sempre tem os assuntos palpitantes, os assuntos que estão aí movimentando, inclusive a imprensa americana. Gardinale, você está aqui comandando o balanço geral comigo hoje. Você viu a imagem. O garoto, ele é abordado e está tudo certo. De repente, ele corre, já é o primeiro erro. O segundo, ele faz menção com uma arma, os policiais estão atrás. E ele cai. Quando ele cai, ele é imobilizado. O tiro vem depois. Duas correntes se formaram. Uma corrente, da família, diz que não precisavam ter atirado porque ele já estava imobilizado no chão. A polícia se defende dizendo que ele estava com a arma na mão, apontou a arma e o policial atirou para livrar o outro policial do perigo. Em qual corrente você segura? A corrente na qual o policial não tem como identificar visualmente em um primeiro momento se a arma é de verdade ou é de brinquedo. Nós já mostramos casos similares aqui no Brasil. O policial atira no momento em que ele vê o suspeito apontando a arma para ele. Depois vai descobrir que a arma é de brinquedo. O garoto, no momento da abordagem, deveria ter levantado as mãos e até poderia ter dito Estou com uma arma de brinquedo. Não foi isso que ele fez. Legítima defesa? Legítima defesa por parte dos policiais. Tá aí.